E depois da correria das compras na semana passada e de alguns produtos chegarem a esgotar nas prateleiras, os consumidores indignados agora estão enfrentando os preços altos. Os consumidores têm reclamado que principalmente os itens da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar e óleo, ficaram mais caros após as medidas para conter a discriminação do novo coronavírus. O Procon Goiânia está realizando uma operação para fiscalizar os estabelecimentos abertos. Nós vamos constatar o abuso de preço, nós vamos lavrar um alto de infração. Esse alto de infração tem em multa prevista de 200 ofis até 3 milhões de ofis. No segundo momento, nós remeteríamos esse abuso de preço para constatar para delegacia de defesa consumidora. Verduras e frutas também não escaparam do aumento. Os fiscais estão comparando os preços praticados agora com os preços praticados nos meses anteriores. A importância do Procon é vigiar esses preços a partir do mês de janeiro, fevereiro, e nós fizemos pesquisa da cesta básica, temos esses preços em mãos, e agora nós estamos conferindo com a prática do dia desses preços para resguardar a população de aumento abusivo por determinados fornecedores. A Gislaine mora no setor Madre Germana e está assustada com os preços que encontrou no supermercado mais próximo. Um absurdo, os valores lá em cima. Um arroz que estava saindo mais em conto de R$ 10,00 estava R$ 18,00, R$ 19,00. Um arroz bom mesmo, como o arroz cristal, que saía na promoção R$ 2,00, R$ 13,00, R$ 20,00, R$ 21,00. O Procon orienta que caso o consumidor verifique um preço abusivo, pode fazer a denúncia por telefone. Então anota aí, 3524-2942, 2936 ou 2949. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã à uma da tarde.